Sex com as meninas, sex, sex com as meninas Só com avocada de cima pra baixo Só com avocada de baixo pra cima Agora tu imagina Tu de 4 e o R7 Pega, porra! Te cavucando no clima Sex com as meninas Sex, sex com as meninas Sex com as meninas Sex, sex com as meninas Só com a bocada de cima pra baixo Só com a bocada de baixo pra cima Só com a bocada de cima pra baixo Só com a bocada de baixo pra cima Te vim semana passada Tua mina que eu saio um pouco Não é, ó Bota a consciência na pica de novo Bota a consciência na pica de novo Bota a consciência na pica de novo Não é, ó Bota a consciência na pica de novo Não é, ó Bota a consciência na pica de novo Sex com as meninas Sex, sex com as meninas Sex com as meninas Sex, sex com as meninas Só com a bocada de cima pra baixo Só com a bocada de baixo pra cima Só com a bocada de cima pra baixo Só com a bocada de baixo pra cima Agora tu imagina, agora tu imagina Tu de 4 e o R7 te cavucando no clima Tu de 4 e o R7 te cavucando no clima Tu de 4 e o R7 te cavucando no clima Tive semana passada, tu é a mina que eu saio um pouco Não é, ó, bota a conciência na pica de novo Pai, 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 bota a conciência na pica de novo Pai, pai, bota a conciência na pica de novo Não é, ó, bota a conciência na pica de novo Sex car menina, sex, sex car menina Sex car menina, sex, sex car menina Só com a avocada de cima pra baixo Só com a avocada de baixo pra cima Só com a avocada de cima pra baixo Só com a avocada de baixo pra cima Agora tu imagina, agora tu imagina Tu de 4 e o R7 te cavucando no clima Sex car menina, sex, sex car menina Sex car menina, sex, sex car menina Só com a avocada de cima pra baixo Só com a avocada de baixo pra cima Só com a avocada de cima pra baixo Só com a avocada de baixo pra cima Tive semana passada, tu é a mina que eu saio um pouco Não é, ó, bota a conciência na pica de novo Pai, 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 bota a conciência na pica de novo Pai, 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 bota a conciência na pica de novo Não é, ó, bota a conciência na pica de novo Não é, ó, bota a conciência na pica de novo Sex car menina, sex, sex car menina Sex car menina, sex, sex car menina Só com a bocada de cima pra baixo Só com a bocada de baixo pra cima Só com a bocada de cima pra baixo Só com a bocada de baixo pra cima Agora tu imagina Agora tu imagina Tu de 4 e o R7 te cavucando no clima Tu de 4 e o R7 te cavucando no clima Tu de 4 e o R7 te cavucando no clima Te vi semana passada Tu é a mina que eu saio um pouco Não é, ó Bota a coxinha, tá na pica de novo Bota a coxinha, tá na pica de novo Bota a coxinha, tá na pica de novo Não é, ó Bota a coxinha, tá na pica de novo Não é, ó Bota a coxinha, tá na pica de novo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado